Pensa numa semana lascada, uma semana que dá tudo errado, até tô vendo se vai dar mais coisa errada. Minhas mazelas, gente, faltou luz na semana retrasada. Tá certo que foi pro bairro inteiro, tá bem, tá legal, mas acho que ali era um prenúncio, que as coisas iam ficar piores e ficaram essa semana de fato. Aí pegou, me falta a internet na quarta-feira, no dia do jogo do Corinthians. Tá certo que o Corinthians também não tá lá, essas coisas, mas também, né, queria ver o jogo. E aí eu peguei e liguei pra operadora, eu falei, ó, no meio do intervalo ali vai dar pra eu resolver a questão, eu fico pensando na internet e ajeito meu probleminha. Não, não deu pra ajeitar. 45 minutos de ligação. Estendeu do meio tempo até o sal do tempo, não vi nada do segundo tempo. E ainda a mulher... Aí ferrou. Aí ferrou, ferrou. O Maurinho ferrou, lascou. Você sentiu na pele, você tava junto. Pô, isso era triste. Aí, no meio do jogo do Corinthians, a mulher me atende à ligação. O Corinthians não fez gol antes nem depois. A gente me fez gol naquele momento. E eu berro na orelha da mulher. Gol! Gol! A mulher... Tudo bem, senhora? O que que tá acontecendo? Tá tudo bem? Eu falei, não sei. Não sei se eu acho que tá, sei lá. Isso que eu tive a internet. Até aí, tá bom. Resolvi e tal. Legal. Aí foram passando as horas. A coisa foi piorando. Eu acho cansaço. Eu deixei um café de três da manhã. Vocês vêm tomar um raio de um café. Deixei o rastore do café. Não levei pra cozinha. Bem feito. Caiu o café nesse aparelho, nesse menino aqui. Que é o meu show. Dói, velhinho, não é tão novo, mas caiu. Você deu um tapa, né? Porque eu dei um tapa. Eu tava mexendo tal, o cafezinho. Parado e o restinho de café. Que eu não levei. Pá! Caiu. Aí eu dei uma secadinha bonitinha. Tá tudo certo. Começou a pifar, pifar. Fica grudinho. Pifou de vez. Sem celular. Legal, ó. Isoada, menina. Aí, pra piorar ainda, eu peguei o celular. Deixei de estacionar. Me desligava, gente. Que aflição. O bichinho dando sinal de vida e eu não podendo ver. Foi horrível. Ele lá, eu tô aqui, eu tô aqui. Não podendo desligar. É uma coisa assim, um pânico. Um pânico pra quem tá pegado esse bicho. E o pior é que comecei a desligar. Que situação. Foi, foi macito. Aí eu comecei a querer desligar. E aí, o pior é que ficou tocando mais alto. E caiu num cara, numa criança, falando. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Vamos brincar. E repeti isso todas as vezes. Muitas vezes. Falei, como é que a gente vai dormir alto? Comecei a aumentar, em vez de abaixar. E começou a tocar um sertanejo junto. E eu não conseguia mexer no negócio. E a criança, vamos brincar, vamos brincar. Aí que o Paulinho, eu falei. O que a gente vai fazer? Ele não vai deixar a gente dormir esse cara aqui. E vai a bateria estourar, explodir, sei lá. Aí o Paulinho falou, eu vou tacar na parede. Pra desligar esse negócio, esse bicho. Tacar na água. Gente, não, não. Mas internamente eu falava, sim, sim, taca longe. Mas aí foram confirmados. Aí no dia seguinte eu precisava fazer uma ligação. Ligação, coisa velha, né? Eu precisava passar um whats. Só que o meu bichinho pifado. Eu falei, Paulinho, me empresta seu whats. Aí legal. Na hora que eu fui gravar, a pessoa falou, não chegou o som. Falei, não, eu não acredito. Até isso no aparelho dele. Eu tô passando dica pra todos do antelado. É um negócio. Aí aconteceu mais coisa. Ganhando um mosqueteiro pra matar os pernilongos que está tendo invasão aqui em São Paulo. Vindo lá do Pinheiros, do Rio Pinheiros. O mosqueteiro, Paulinho, conseguiu matar quatro pernilongos fritando. Na hora que eu fui pôr a mão o negócio, o negócio desligou. Parou a bateria, gente. Vocês não tem noção. Na hora. Eu não consegui catar um pernilongos e desliguei o negócio. Não, e ainda... Não é meu dia. Nem minha semana, né? Nem meu dia. Minha semana. Se não sei o que... Tô com um torcicolo brabo. Tô a base de relaxante muscular. Pegou aqui na coluna e tá indo pro ombro. Que eu tô toda dura. Tô tanto nervoso. E pra completar ainda, meus amigos. Eu fui pôr o CD dos Beatles. CD. O CD dos Beatles ainda. Que eu curto lá no meu CDzinho. Não só no celular. O negócio do CD emperrou. O rádio tá assim, não baixa. Ou seja, semana lascada. Eu vou me benzer. E ó, pedir pra o nosso querido Gil. Anda com o velho. O papa que nasceu no meu dia, Chicão. Ah, pelo menos Chicão ainda. É isso aí. Que é meio estranha. Tchau, gente.